Trancoso hoje é um lugar badaladíssimo, caro, é bom a gente dizer também. Como era Trancoso da sua infância? Era esse Trancoso que a gente crescia no quintal e nesse quadrado, pegando biribiri, carambola, eugênia, frutapão. Era esse quintal coletivo, onde eu considero que eu fui criada pela Dona Evane, pela Silvana, pela Silvinha, pela Dora, por todos esses amigos dos meus pais. É uma coisa de comunidade mesmo, que tem a ver quase com uma tribo. Quase que uma tribo, exatamente. As crianças são criadas juntas mesmo. E é isso que eu quero fazer com as minhas filhas, eu quero voltar para que elas estejam próximas do meu irmão, da minha cunhada, dos meus amigos de infância que estão lá. E é isso que você vai fazer agora, você tomou uma decisão de voltar. Depois de 25 anos rodando o mundo, já morei na Inglaterra, na Indonésia, na França, e rodei, rodei, rodei. Fiquei muito tempo aqui em São Paulo, eu decidi que a minha base vai ser trancoso e eu venho para São Paulo uma vez no momento. Por quê? Por isso, porque eu entendi o quanto é importante estar perto dos meus pais nesse momento, do meu irmão, dos meus sobrinhos. Ser acordada de manhã com a Lila, que é a minha sobrinha, falando, tia morena, e abrindo meu olho, para mim não tem mais nada que valha mais a pena do que estar junto da minha família. Isso tem a ver com a pandemia? Porque na pandemia a gente descobriu que é possível ficar longe, como a gente nunca imaginou antes, né? Eu vivi uma pré-pandemia, Marcelo, depois de 18 anos de formada no Cordon Bleu, trabalhando de uma maneira completamente compulsiva em São Paulo. A minha psicóloga me chamou, chamou meus pais e falou, ou você para, ou eu vou te parar. Ou vai dar ruim. Ou vai dar ruim. E aí eu resolvi que eu ia tirar um ano sabático. Todo mundo falou, ai, não acredito, porque eu sempre tive num controle muito grande do meu trabalho, das minhas operações. E eu fui com a Manu, com a minha filha, que tinha sete anos, morar um ano na França. Esse ano sabático eu acabei mudando para Bali, fui morar na Indonésia, e depois eu me mudei para a Inglaterra. E eu aprendi a trabalhar remotamente. Eu vinha de Bali uma vez por mês, eu vinha de Paris uma vez por mês, eu vinha da Inglaterra, e o resto eu já estava ali no WhatsApp. Então eu, desde 2017, eu já estou no WhatsApp.